pelos jogadores, também pela torcida corintiana. Hoje o jogo com pouco tempo de descanso para os jogadores. É bem verdade que a Chapecoense também disputou a final do estadual de Santa Catarina, mas para o Corinthians não teve efeito negativo, não. Pelo contrário, a equipe conseguiu ter um desempenho acima do que vinha apresentando, apesar de, no Campeonato Paulista, estar avançando de fase, ter avançado de fase até a conquista do tricampeonato estadual. Gols de jogadores que estavam em momentos difíceis, conturbados, ou estavam atravessando uma seca de gols. O primeiro gol marcado pelo Bocelli, jogador que tinha status de titular, foi contratado com status de titular, mas o argentino Bocelli não vinha bem. Em 16 jogos antes do jogo de hoje, o Bocelli tinha apenas um golzinho marcado. Hoje foi titular no lugar do Gustago, que está com o edema na coxa direita. E logo no começo do jogo, o Bocelli recebeu um passe do Ralf, matou no peito, fez um belo gol o Bocelli, chegando ao segundo gol dele com a camisa corintiana. O primeiro marcado aqui na Arena Corinthians, em Itaquera. Desses 17 jogos, contando já o jogo de hoje, o Bocelli tem 9 jogos em que ele entrou durante o jogo, foi utilizado como reserva entrando no finalzinho das partidas, e 8 jogos como titular. Mas ainda assim, medido de um jeito ou de outro, o indicativo é que o Bocelli tinha muitas dificuldades para marcar gols, mas fez o seu gol hoje, quem sabe agora não relaxa para buscar mais.